Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada, aí ó, tempinho chuvoso hoje nessa terça-feira aí, ó Aí, rapaziada, trinca como é que fica, ó, não sei se dá pra ver Como é que ele fica animadão aí, ó, faz chuva, ó Chega a arrepiar o topete As perninhas aqui, tá molhado que tá tomando banho Querendo tomar banho no bebedouro, fica animadão Vou limpar a gaiola, tá suja Vou dar uma moral, ó, pra empagar aqui Bom, rapaziada, o vídeo de hoje é isso aí, ó Chuvinha, trinca-ferro assim, amarra nesse tempo, tá ligado? Vocês que tem gagem, mora no alto, mora no baixo mesmo Que puder botar o trinca assim, ó Os ganchinho, os ganchinho perto assim, ó, tá vendo? Ou no prego, na parede, próximo assim, que vê a natureza, a água caindo Top demais, rapaziada, gosta muito Então, rapaziada, vídeo curto, pequeno Pra vocês aí, verem aí, amanheceu dando uns Cantos de chuva, né? Porque eles se amarram nesse tempo assim, esse barulho da água caindo Fica doidinho, né, gaiola? Vou botar uma banheira pra ele tomar um banho Vou limpar a gaiola ali Tá todo felizão aqui, pulando pra lá e pra cá Tá, transcanto alto e tudo hoje Vai entrar altos e baixos aí no canto De altura por quê? Por causa do bico Não tô forçando a ave, então Deixa eu ir cantar por ele mesmo Então, rapaziada, é isso aí Vou limpar Ontem eu botei a maçã, vou tirar Ele já comeu o que ele queria Vou Botar um banho de banheira pra ele Mais tarde eu vou Botar o verbo em fogo na água dele E vou refogar ele Porque ele tá bem, não tá caindo mais pena Tá mais tranquilo, tem mais de 30 dias Já que ele secou, tá muda aí Ele tem uns 35, 40 dias já Não calma mais pena em nada Tá forte, tá voltando a cantar firme Né, altos e baixos Assim como eu falei, direto Então eu vou Tá colocando ali uma farinhada agora pra ele Uma outra unha com farinhada Aqui tá com grite mineral Alpiste Com azeite E anotrópico Agora eu vou botar uma farinhada de amendoim pra ele E vou Botar uma folha pra ele comer, rapaziada Uma cor vizinha Mas antes disso eu vou limpar a galva Vou botar uma banheira pra ele tomar um banho Então rapaziada Segue o vídeo, é isso aí Entendeu Tempinho assim, ó Top, top Trinca-ferro se amarra Gosta muito desse tempo frio assim E com chuva, melhor ainda Não dá tão frio Mas tá chovendo, tá fresco Então é isso aí rapaziada Espero ter ajudado vocês aí Entendeu Esse é o manejo que eu faço com as minhas aves Com o meu trinca Todo dia tem vídeo aqui, né Ou quase todo dia Eu boto o vídeo aí pra vocês aí Mostrando o meu manejo Como que eu faço Então É isso aí Sem delongas Valeu Você que não é inscrito, se inscreva Você que é inscrito aí Que tá visualizando Curta Dê seu like É muito importante pro vídeo Pro YouTube Está divulgando o vídeo Pra outras pessoas Que não entendem Que não conhecem Sobre o manejo direito Que você tá iniciando Possa vir aprender Então é isso aí rapaziada Valeu Forte abraço E até a próxima E é nóis